Eu quero comentar os que estão ao nosso lado da mesa, a professora Maria Helena Castro, Guimarães Castro, secretária executiva do Ministério da Educação, a professora Regina de Assis, que é a secretária de Articulação dos Sistemas de Ensino do Ministério, o secretário Rociele Soares da Silva, secretário de Educação Básica, agradecer as participações aqui também do doutor Alessio, que é o presidente da Undime, que representa os municípios, dirigentes municipais de educação, o Roberto Franklin de Leão, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o secretário de Educação de Pernambuco e o presidente do Concedio, Frederico Amâncio, o presidente do FNDE, o doutor Silvio Pinheiro e também a professora Maria Inês Fine, que está aqui presente entre nós e que preside o INEP. Agradecer também a participação e a presença do secretário de Educação do Distrito Federal, que prestigia o ato, pelo menos estava conosco agora há pouco, e Sergipe e Sergipe e Espírito Santo. Bom, e cumprimentar a equipe do MEC, que está acompanhando. Costa Rica também. Ah, prazer grande. Bom, nós convidamos aí a imprensa para essa entrevista coletiva, fizemos a pouco uma reunião do grupo de trabalho do Fórum Permanente de Acompanhamento do Piso Salarial, dos professores. Nesta reunião participaram todos os que eu acabei de mencionar e nós tivemos a missão de oficializar o cumprimento da legislação federal que estabelece o piso salarial para o exercício do magistério no Brasil e anunciamos no dia de hoje que o piso dos professores irá para R$ 2.298,80, um reajuste de 7,64%, 7,64%, o que significa um reajuste acima da inflação, cumprindo a legislação. Nós tivemos aí uma boa discussão envolvendo trabalhadores, aqui representados pela CNTE, estados, através do concedio, presidente e secretário Frederico Amâncio e municípios a partir da representação do presidente Alessio Costa Lima. É algo importante porque significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é central na garantia de uma boa qualidade da educação. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados e essa política, ela vai ser perseguida pelo Ministério da Educação. Lembro, inclusive, que por decisão do presidente Michel Temer, no final do ano passado, agora em dezembro, nós antecipamos o repasse dos recursos do Fundeb, que servirão também para o cumprimento do piso salarial, R$ 1,2 bilhão e R$ 250 milhões, em números redondos, que foram repassados para os estados e municípios que recebem esse tipo de complementação. Foi honrado ainda dentro do exercício de 2016, pela primeira vez na história, já que esse tipo de complementação ocorria até abril do ano subsequente, ou seja, até abril de 2017, seria repassado os recursos relativos à complementação com relação ao exercício de 2016. E nós cumprimos dentro do orçamento ou do exercício fiscal do ano de 2016. E com relação ao ano de 2017, que de acordo com a resolução vigente até então, deveria ser repassado essa complementação até abril de 2018, já há uma decisão do governo de antecipar o pagamento para que a gente possa pagar mês a mês, a partir de janeiro deste ano. Então, essa decisão será honrada pelo presidente Temer e ele deve oficializar essa decisão até o final deste mês, para que já em janeiro os estados e municípios recebam o repasse da União, que de respeito ao exercício fiscal de 2017. O montante total englobado para o repasse deve superar a casa de R$ 1,3 bilhão, o que dará ou ajudará o fôlego dos estados e municípios no cumprimento também do pagamento das suas respectivas folhas e o cumprimento da legislação que impõe um piso salarial para os professores das redes municipais e estaduais. Então, eu acho que são notícias positivas que nós estamos tornando público e que, evidentemente, a gente quer celebrar com todos os presentes. E eu, nesse instante, vou fazer a assinatura da portaria, que será publicada no Diário Oficial de Amanhã, que atualiza o valor do piso salarial profissional nacional do Magistério da Educação Básica para o exercício de 2017. Então, fica aí assinado e será publicado amanhã no Diário Oficial. Voltando a insistir, piso de R$ 2.298. Eu vou entregar aqui cópia da portaria, depois aqui é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, Roberto Franklin Leão. Um abraço. E aí, fico à disposição e ficamos à disposição para alguma indagação com relação ao tema, o tema de interesse. Por favor. Bom dia. Não, eu desconheço, mas, enfim, essa é a informação relevante, mas, na verdade, a obrigação de cumprimento do piso é nacional e todas as redes estaduais e municipais têm a obrigação de cumprir a legislação federal. É evidente que a gente sabe que o contexto atual é um contexto de dificuldade financeira. O governo federal tem empreendido esforços no sentido de que a gente possa repassar recursos que ajudem na arrecadação para a área de educação, na receita para a área de educação. E a decisão com relação à complementação do Fundeb, como eu mencionei há pouco, ajudará nessa direção. É a obrigação de estados e municípios cumprirem a legislação, portanto, pagarem, a partir de janeiro de 2017, um mínimo de R$ 2.298,80. Laura, da Rádio CBN. Ministro, eu queria entender se esse piso vale para as 40 horas semanais ou 20 horas, se ele também pode ser aplicado para as 20 horas, se tem especificamente na legislação que ele não pode ser para as 20 horas. E eu queria saber também se já tem alguma proposta para abrir na consulta pública de mudanças no Enem, se já tem algo elaborado, o que deve ser colocado? Bom, o piso é para 40 horas. É evidente que, se porventura, se tiver um contrato de trabalho que diga respeito a uma jornada inferior às 40 horas, obedecerá a mesma proporção, a mesma relação. Mas a vinculação é para um piso de 40 horas de trabalho. Com relação à sua segunda pergunta, nós faremos na próxima semana, quando do anúncio do resultado do Enem, que está programado para a próxima semana, dia 18, o anúncio dessa consulta pública com as indagações que serão feitas para que a gente possa lançar medidas de aprimoramento do Enem, que serão, eu acho que, muito bem-vindas. Eu espero uma interação muito positiva com estudantes do Brasil, educadores, pesquisadores, acadêmicos e todos que possam colaborar no aperfeiçoamento, no exame nacional, que é patrimônio hoje do país. Oi, Renata, Jornal Globo. Ministro, o senhor disse que o valor atual foi reajustado para R$ 2,298,80, só queria checar se o valor anterior era o de... qual seria o valor anterior? R$ 2,135,64? Isso. Então, houve, de 2016 em relação a 2015, foi um aumento de 10,67%. Agora, esse aumento é de 7,64%. Em função do IPCA, é o índice que determina? Bom, o fator de reajuste não é unicamente o IPCA, a inflação do período. O que eu destacaria é o ganho real. Como se sabe, ontem foi anunciada a inflação oficial para o ano de 2016, de R$ 6,29, salvo engano. Então, como nós tivemos um reajuste de 7,64%, nós estamos efetivamente garantindo um ganho real para os trabalhadores na educação. Então, a gente assegura um ganho real para os trabalhadores a partir dessa fórmula de cálculo, que ela não obedece exclusivamente ao IPCA. Certo. E outra dúvida. Os municípios, os secretários estaduais municipais, nos últimos anos, vêm relatando dificuldades de pagar os professores, não só os professores, funcionários em geral. O senhor recebeu esse tipo de demanda e houve alguma negociação para chegar a esse valor? Bom, na verdade, essa demanda e essa manifestação, ela é sempre presente nas discussões com relação ao cumprimento do piso. A própria reunião que eu participei há pouco com a representação dos municípios, eu tenho aqui o presidente da Undime, Alessio Costa Lima, se ele quiser ele pode complementar, e também dos estados, o concedio, o secretário Fred Amâncio, eles sempre colocam uma visão ponderada com relação às dificuldades vividas pelos estados e municípios. Só que aqui nós não temos espaço, tendo em vista a própria legislação, para discutir uma variação que leve em consideração esse fato. Ele está presente, até porque o Brasil a gente vive há algum tempo num período de recessão e de queda até de receita real para estados e municípios, mas a nossa obrigação é cumprir a lei, a lei federal. E a lei federal estabelece uma norma, uma regra que deve ser seguida. Ao mesmo tempo, a gente vive também um dilema sempre importante, o dilema das restrições e limitações financeiras de estados e municípios, de um lado. De outra parte, a necessidade imperiosa, eu diria, de que os profissionais da educação, especialmente os professores, sejam valorizados e que sejam atraídos para a missão nobre de ensinar dentro da sala de aula. No histórico da educação, a gente sabe que, no passado, a atividade de professor era muito mais atrativa do que é hoje. A gente tem que tornar a atividade de ensinar uma atividade atrativa. E, para isso, a gente tem que motivar as pessoas e, mais do que isso, a gente também tem que remunerar adequadamente os profissionais que atuam no segmento. Qual é a ação concreta do governo federal nesse sentido? Eu manifestei há pouco, vocês ouviram, a decisão do governo do presidente Temer de antecipar um repasse de complementação do Fundeb, que era a obrigação e é a obrigação da União, que se dava no quarto mês do ano subsequente ao exercício anterior e que nós antecipamos para dezembro. que, neste ano de 2017, pela primeira vez na história, nós vamos pagar mês a mês, em 12 parcelas, aquilo que seria pago só até abril de 2018. Então, é um alento e uma ajuda financeira importante que é dirigida, inclusive, para os estados e municípios mais pobres, que eu acredito, de acordo com a própria manifestação da representação dos estados e municípios, que isso contribuirá para que a gente tenha uma maior efetividade na política de cumprimento do piso nacional do salário dos professores. Olá, Murilo Salviano, da Globo News. Bom dia, ministro. Bom dia, Marilena, a todos que estão na mesa. É até bom estar com a presença do presidente da CNTR, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, porque, de acordo com a confederação no ano passado, uma pesquisa do ano passado, 14 estados não cumprem esse piso salarial dos professores. A minha dúvida é a seguinte, se o ministério tem também uma pesquisa ou sabe quantos estados não estão aplicando esse piso salarial, quais medidas o ministério pode adotar para evitar que esses estados não apliquem o piso salarial? E também gostaria de saber que punição pode ser dada a esses estados, por exemplo, ministro? Bom, a gente tem informações ainda não muito precisas com relação ao cumprimento do piso salarial. A gente tem informações que dão conta dos estados que cumprem o piso e que responderam à pesquisa feita pela SASE. E eu citaria especificamente Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Segipe e Tocantins declaram cumprir. Naturalmente, eu imagino que a declaração de cumprimento, Ceará, São Paulo, eu tenho a absoluta convicção de que cumpre o piso, apesar de não estar oficialmente... Não cumpre o Estado de São Paulo. Ceará é acima do piso. Bom, eu acho que era um dado que era importante a gente ter, a partir da manifestação do próprio CONSED, não cabe especificamente ao MEC fazer esse acompanhamento direto junto a estados e municípios, Murilo, mas eu creio que a representação dos trabalhadores, pelos sindicatos municipais de trabalhadores na área da educação, os sindicatos estaduais e também a atuação do Ministério Público, pode, eu diria, atuar no sentido de que a gente tenha um efetivo cumprimento do piso salarial dos profissionais de educação, especificamente dos professores, para estados e municípios. É uma luta importante. A gente sabe, inclusive, que tem estados da federação que, infelizmente, tem até atrasado o salário de servidores públicos. Então, o quadro geral é um quadro de dificuldades. Mas o que acontece com esses atos que não cumprem essa... É... Pode ser feito um termo de ajustamento de conduta, que deve ser comandado e liderado pelo Ministério Público estadual, tendo em vista um acordo de entendimento envolvendo o Estado ou o município que, porventura, esteja descumprindo o piso nacional salário dos professores. Bom dia, ministro. O Alessio quer fazer um comentário. E o Fred. Eu vou passar só para... Primeiro o Alessio, depois o Fred, e depois eu volto às perguntas. É só sobre essa pergunta, se é importante essa questão de deixar bem claro que a lei estabelece o piso nacional do professor, e não o percentual. Então, assim, o piso nacional que o ministro acaba de anunciar, de 2.298,80, é o valor sobre o qual nenhum professor no país inteiro poderá ganhar menos do que isso. Então, nós temos diversas situações onde municípios e estados, eles já pagam o salário dos seus professores, inclusive de nível médio em carreira, acima desse valor. Então, esses estados, eles não estão necessariamente a aplicar o percentual de 7,64. O que tem que ser assegurado na lei do piso é que nenhum estado pague menos do que o valor de 2.298. Então, é nesse sentido que, às vezes, você pode entender que o município ou o estado não deu um aumento equivalente ao 7,64, não quer dizer que ele está descoprindo o piso. É porque ele está dando um aumento para além do valor que ele já paga acima do piso nominal desses professores. É uma questão de esclarecimento. Bom, bom dia a todos. Félio Diamante, secretário do Estado de Pernambuco, também presidente do CONSED. Na realidade, a minha observação é similar, mas para reforçar um pouco o que foi colocado é pelo nosso secretário Alessio, que é presidente da Undime, é exatamente isso. A lei do piso é muito clara, a lei 11.738, ela estabelece que nenhum profissional de educação, nenhum professor pode ganhar menos do que esse valor de 2.298. Ele não pode ser nenhum profissional para ganhar menos do que isso. É como se fosse o valor mínimo do professor. Isso não significa, e não existe nenhuma correlação no texto, relacionada com reajuste salarial. Reajuste salarial, sim, é algo que cabe na discussão, no diálogo entre estados, municípios, sindicatos, associações e trabalhadores da educação. Então, na prática, vou falar um pouco dos estados. Praticamente, eu diria, todos os estados, a maior parte deles, bem superior, com certeza, ao número que você tem, eles cumprem esse valor mínimo. Uma outra discussão é se eles estão aplicando o percentual de reajuste do piso como fator de reajuste salarial. Mas a lei do piso é uma lei de valor mínimo. Reajuste salarial é uma discussão, claro, que cabe. Alguns estados conseguiram, no ano passado, fazer reajuste salariais em percentuais iguais ou superiores a esse, e alguns estados, para outros estados, isso não foi possível. Mas são duas questões completamente distintas. Reajuste salarial e o cumprimento deste valor mínimo, do que eu falo do piso. Bom, vocês tiveram a visão dos municípios, dos estados, e agora eu queria que os trabalhadores pudessem falar a partir do presidente Roberto Leão. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, existe muita controvérsia a respeito do cumprimento da lei do piso. Vamos combinar aqui que tem interpretações, as mais variadas, sobre esse cumprimento. Aliás, cumprimento da lei, que eu quero aqui fazer um parêntese, dizer, cumprimento do valor que será pago aos professores pelo trabalho, porque a lei estabelece também jornada de trabalho, estabelece um percentual para cumprimento de oratividade, essa coisa. Então, isso tudo conforma um conjunto chamado lei de piso. Então, tem muita... Por isso que eu quero aqui, ministro, aproveitar e ressaltar a importância da manutenção viva desse fórum, como espaço de discussão do acompanhamento, da implementação do valor e da construção, da melhor maneira de implementar todo o conjunto da lei. E o debate sobre mudanças, se for... Esse é o caminho, se for necessário. Então, eu queria deixar claro isso, porque tem muita coisa... Como disse a professora Maria Helena, declaram que cumprem. Agora, se a gente for pesquisar e avaliar e ver cada um, nós vamos ver que tem muita divergência e controvérsia sobre o tempo. O governo só, atualmente, na pesquisa, vocês mantêm 14 estados e não cumprem a lei? Sim, na nossa pesquisa, nós temos 14. 14 estados... Que não pagam em 1998. Que não, em 1998 não pagavam, porque agora é novo, mas que tinha um problema no cumprimento da lei do pagamento. Ou então, compõe esse valor de maneiras que a gente considera que não está sendo cumprido o que está na lei. Então, por isso que eu acho que esse debate tem que ser feito no fórum e por isso que o fórum é importante. Isso também tem muita variação de estrutura de carreira. E essa discussão se dá, tendo em vista se, porventura, você leva em consideração o que é piso, se é o salário base, que itens da composição do salário do profissional de educação, no caso do professor, está sendo considerado ou não. Por isso que esse critério e essa avaliação é tão divergente, tendo em vista uma opinião, por exemplo, da CNTE, da opinião de alguma representação de algum estado da federação. Só uma dúvida, se esse piso vale para a rede privada também ou só para a rede pública? Só pública. Só pública. Para estados e municípios. Estados e municípios. Bom dia, ministro. Bom dia. O senhor falou da antecipação de repasses. A antecipação dá fôlego para os estados, para os municípios, mas é um recurso que eles já iriam receber de qualquer forma. Os prefeitos, os governadores defendem que o índice seja alterado. Eu queria saber a opinião do senhor e se o ministério avalia algum tipo de alteração na legislação. Bom, é um recurso que já seria recebido, mas o que o presidente Temer decidiu de antecipar o repasse de complementação do Fundeb, correspondendo até 10% daquilo que é obrigação da União, seria dado até abril de 2018. Se a gente inicia o repasse em janeiro de 2017, portanto, praticamente um ano e quatro meses antes do prazo que seria feito de acordo com o histórico do que ocorreu entre a União, estados e municípios, é algo muito positivo, porque isso vai impactar muito fortemente no fluxo de caixa de estados e municípios, ajudando-os a cumprirem o pagamento da folha salarial e também do piso salarial mínimo para os professores. Então, é algo que não é banal, não é uma coisa muito simples, é algo muito expressivo. E a gente está falando em recursos no total de 2 bilhões e quase 600 milhões de reais no espaço de dezembro até o início de janeiro. Nós quitamos tudo o que seria quitado até abril deste ano, em dezembro, e iniciaremos o cumprimento dessa complementação a partir de janeiro de 2017, algo que se daria em abril de 2018. Eu não consideraria uma coisa tão banal assim, é muito expressiva e o impacto tem sido muito bem recebido por estados e municípios ajudando no cumprimento do piso. Você fez uma última pergunta com relação ao índice. Não há nenhuma discussão do Ministério da Educação, há sim manifestações de estados e municípios com relação a este assunto, já houve no passado, inclusive, discussões no Parlamento, no Congresso, e esse tema, inclusive, se encontra no Congresso Nacional. Se porventura nós formos chamados à discussão, temos até um fórum, como foi lembrado agora há pouco pelo presidente da CNTE, Roberto Leão, e esse fórum estará permanentemente aberto, no sentido de que temos toda a disposição, de forma muito clara e objetiva, de estarmos dialogando e discutindo com trabalhadores, com profissionais da área da educação, estados e municípios. A gente tem que reafirmar o espírito, e esse é um norte que tem sido seguido no governo do presidente Temer, e eu quero enfatizar muito fortemente no Ministério da Educação, federativo. A gente vive numa federação, é uma federação torta, infelizmente, porque o nível de interferência e de ingerência da União e de imposição historicamente tem sido muito elevado. E eu acho que aquilo que você pode construir de forma positiva, via diálogo, é sempre muito bem-vindo, e nós vamos construir com os estados, com os municípios, e contando com a participação e a colaboração dos professores representados pela CNTE. Ministro, bom dia, Mariana, da Agência Brasil. Bom dia, Mariana. Eu queria até complementar um pouco, insistir um pouco na questão do Bernardo, se existe até a possibilidade ou alguma previsão de uma complementação extra da União destinada para o salário dos professores. Isso é uma questão. A segunda é que existe um acordo firmado junto ao MPF em 2015 que fala de uma maior transparência para estados e municípios discriminarem ali quantos professores ganham e etc. E que estaria disponível até agosto de 2017. Eu queria saber como é que está o andamento disso, esse portal vai existir, para a gente ter um maior controle mesmo desse pagamento. E uma terceira questão é a questão da carreira, que sempre surge essa dúvida de achatamento. Toda vez que se aumenta o salário ou o piso, a gente corre o risco de não conseguir aumentar os outros níveis e não existir uma carreira. Como é que isso está sendo discutido? A gente tem alguma perspectiva nesse sentido? Bom, não há nenhuma discussão com relação ao aumento do aporte da União com relação ao Fundeb e à própria complementação do piso dos professores, de uma discussão. Eu lembro, inclusive, que a Câmara dos Deputados instalou recentemente uma PEC, que é a PEC que vai estabelecer a prorrogação do Fundeb, que vencerá a sua vigência em 2020. Portanto, a gente tem uma belíssima oportunidade para discutirmos a questão do formato do novo Fundeb. Já dialoguei sobre isso com alguns parlamentares ligados à Comissão da Educação na Câmara e acho que, depois da votação dessa PEC do Fundeb, nós teremos a regulamentação da PEC através de uma legislação ordinária, uma legislação complementar à questão da própria norma constitucional geral. E eu acho que será justamente a oportunidade para que a gente possa discutir esse tema. E estarei aberto para um debate bem aberto com o Parlamento e com a sociedade como um todo, os estados e municípios. Por fim, eu realmente não posso te responder sobre a indagação relativa a essas tratativas de 2015. Vou procurar me informar, não tenho informação para te passar nesse instante. E a última questão que você me falou, qual foi? Aumentar a complementação. Aumentar a complementação da União. É. Hoje, infelizmente, não há nenhuma perspectiva nesse sentido. Eu acho que a antecipação da União impacta do ponto de vista de fluxo de caixa, ajuda os estados e municípios, os mais pobres, sobretudo, evidentemente, os beneficiados. E também contribuirá para que a gente tenha o cumprimento da legislação relativa ao piso salarial dos professores. Ministro. A carreira... A Regina quer falar. Bom, eu acho o seguinte. Uma norma geral como piso salarial para os professores é muito bem-vinda. A gente não vive, é importante, Mariana, que a gente tenha em mente um Estado unitário. A gente vive no Estado federado. E uma federação enseja, naturalmente, políticas públicas que levem em consideração aspectos locais, municipais e estaduais. Não dá, no meu modo de ver, para você ter uma política nacional única de cumprimento de um plano de cargos e salários, como se, porventura, você não tivesse estados e municípios. Então, há de se respeitar a autonomia federativa. E, nesse aspecto, qualquer discussão será bem-vinda, mas não dá para a gente trazer para Brasília toda a discussão com relação à política de valorização dos professores. Como, de resto, para qualquer outra categoria. Porque o sonho de consumo seria que tudo fosse resolvido em Brasília. Mas isso, para um Estado de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de habitantes, 27 estados e 5.500 municípios, para mim, seria impossível, impraticável. Quem prometer isso não vai entregar. Professora Regina. Pois é, eu queria complementar, especialmente em relação a essa última questão da carreira, dos planos de carreira. Uma das maiores responsabilidades da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, a SASE, é justamente essa. Nós temos uma rede de coordenadores estaduais que são indicados pelo CONSEDE por todos os 26 estados da federação e aqui no DF. E nós trabalhamos também nos 5.568 municípios brasileiros que repassam o trabalho desses coordenadores, fibrilhando isso para os municípios brasileiros. E a gente precisa lembrar de uma coisa, reforçando o que o nosso ministro acaba de dizer. O Brasil é uma federação que se organiza pelo princípio da colaboração entre os entes federados. Então, cabe a nós, no nível federal, o apoio a estados e municípios. E é isso que a SASE faz com as suas redes de coordenadores. Em que sentido? Trabalhando diretamente com os sistemas estaduais e municipais, que são compostos pela rede de escolas, por sua secretaria e por seus conselhos estaduais ou municipais. Então, esse trabalho articulado é um trabalho muito delicado, respeitoso, mas muito responsável também da parte do MEC, no sentido de apoiar, orientar e levar adiante a responsabilidade dos estados e municípios de cumprir o que está determinado, não só na Constituição Federal, mas na nossa Lei Magna da Educação e no Plano Nacional de Educação, aprovado já desde 2014, 2012. Então, é isso que era importante vocês saberem. Existe da parte do MEC toda uma rede, tanto no que diz respeito aos planos de educação, tanto no Estado como no município, e existe também o trabalho de organizar o próprio sistema brasileiro sobre nível federal, estadual e municipal. Além disso, nós trabalhamos com a questão de valorização de todos os trabalhadores da educação. Então, é um trabalho muito minucioso, mas que vem sendo feito com muita intensidade. Gente, eu vou ter que encerrar agora, porque eu vou para São Paulo, acompanhando o presidente. Eu não quero fazer atrasar. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Nós acompanhamos ao vivo o anúncio do novo piso salarial dos professores. O novo piso é de R$ 2.298,80. O ministro Mendonça Filho explicou que o reajuste é de 7,64%, o que representa um aumento acima da inflação, ou seja, um ganho real para os trabalhadores. Mendonça Filho explicou que esse novo valor é referente a 40 horas de trabalho. A portaria assinada hoje pelo ministro da Educação, que atualiza o piso salarial dos professores, será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Mais informações sobre esse assunto em nossos boletins de hora em hora. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho